Fala galera, aqui é a C.A.L.I.N. do Super 7 mais vídeos. Galera, estamos aqui na maratona do LEGO Batman 2 e do God of War 2. E este vídeo é... Pra quem não sabe, eu infelizmente estou gravando dois vídeos na sexta-feira que eu estou gravando aqui na sexta-feira. Eu não vou enviar tudo hoje. Eu vou enviar isso daí tudo... Vai demorar hein galera, na próxima semana... Por aí que vai ficar se eu estou tendo uns problemas técnicos aqui, né? Mas enfim... O que... Como eu disse, né? O... O God of War 2 vai sair mais cedo do que esse. E o LEGO Batman 2 vai sair depois do que o... Do God of War 2, tá? Então... Neste vídeo aqui eu vou mostrar umas corridas aqui. É que... Aqui no... No LEGO Batman 2 tem umas corridas. Bora pegar aqui a asa do Batman. Para vocês verem como é que é. Para entrar aqui nela. Aí... Aqui em cima... Ué... Aqui em cima. Ué... Aqui em cima. Aqui em cima. É que você sabe que tinha aqui um... Negóis de corrida. Ué... Ah é aqui ó. Aí você entra aqui. Ó... Epa, pera aí. Dá pra tirar com ele também, claro. E... E... Pera aí. Ixi... 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 Ai... Ué... Cadê? Ué... Cadê? Ué... Cadê a marca? A gente fez isso aqui. O... 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 Era pra... prac Catal que... O... O... Opa! Aqui! navigation... Ixi... Ei, só. Só a travata. Cadê? E... Meu filho, fora, vai acabar o tempo aí, não, agora deixa eu ver onde é que tá, essa é, vai saber onde é que tá ela, agora pra eu achar, pra eu mostrar pra vocês, pra tá ali ó, ué, é aquilo ali, não, ué, cadê, fica por aqui, ué, velho, peraí, deixa eu dar uma páscara aqui, agora eu posso vir pra cá, ou será que é só com um veículo de, de, quer dizer, só é com nave, ué, ela não tá aqui ó, agora deixa eu me agitar direitinho, porque com personagem é melhor, ué, e parece que é só com, um, ixi, perdi de novo, peraí, peraí, ae, é, parece que eu tá com bacon, então, já sei o que que eu vou fazer aqui, peraí, deixa eu entrar aqui, bora, ou bora, agora aqui vou pegar um veículo que dá pra pelotar direitinho, então, deixa eu, que é o helicóptero, bate-escóptero, eu ia pegar o helicóptero do Robin, mas deixa ele daí, bora, bora, casei agora, opa, ae, 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 a O que é ainda perdido? Wow! O que é? Agora é rapidez. Poxa! Aí conseguimos! Vale ter dois, ae! Bom, vocês viram como é que é essas coisinhas aí. Agora... Também tem outras coisas que são... Pera aí, vou ter que entrar na parte de cavernadinha. Que são as corridas aqui de... É... De barco também. Tem coisa aqui de parco. De carro será que tem? Não me lembro se tem. Mas enfim, bora aqui. Bora pegar aqui a lancha do parco. Vamos ver se essa lancha é boa mesmo. O sol tá meio lindo dela. Bora, bora. Ué, cadê? Fica por aqui. Bora aqui... Bora aqui. Bora lá. Bora aqui. A gente pode ver como é que é o mar. Agora, acho que tem uma corrida pra cá mesmo, ó, isso daqui é o barco do, deixa eu ver quanto que ele tá, lancha do Coingles, 7,50 mil, vixe maria, não tenho nem esse dinheiro, bora. Agora, isso daqui, vai liberar um novo vilão e uma nova área também, bora ver aqui como é que é. Bora ver qual é o vilão e bora ver a área aí. É o, é o Bane, ele é bem forte, mas enfim, bora, o que que a gente consegue fazer com ele, ele tá bem ali, bora derrotar ele logo, bora. Tá bom, tá bom, bora logo, tio. Eita. Pronto, é o Tão, 125 mil, bora logo, aí, finalmente comprei um personagem depois de tanto tempo, mas acho que ele daí é o único, só pra vocês verem como é que é, aí, olha, tem outro carinha aqui, a gente ainda pegou outro personagem, eu acho que já tá bom de, de isso daqui, né, é, opa, saca só, capanga, duas caras e capanga mímico, porque até que tá bom, hein. Deixa eu virar aqui logo o Bane. Agora, bora pegar ali de novo a lancha do Batman. Olha que esse, se a gente ir muito aqui no mar, a gente pode morrer, opa, saca só, bora. Ooooooooh. E não vai dar. Vai, vai dar, vai dar, vai dar, vai dar. E vai dar. Aí. Tá. Peguei. Conseguimos. A gente já tá bom, tá lá bom. Ok, pronto. Caramba, não dá pra isso aqui não. Mas, bora. Agora eu vim aqui com o Flash. Ooooooh. Caramba, eita. A gente tá aqui em um lugar todo verde que se chama, é... É... Que lugar se chama que mesmo? É... Ah, não sei. Esqueci o nome disso daqui. Mas, é esse... Esse time causa alguma coisa assim. Pra vocês verem como é que é, é aqui. Bora pegar aqui o Robin. E com a roupa de proteção conseguimos aqui. Aqui. Ué. É pra sair. Ó, aí deu tudo. Agora eu deixo pegar aqui mais água. Outro cara, mas eu tô perdendo muito dinheiro. Então... Opa, opa, opa. Agora eu deixo pegar aqui. Caramba, rapidão, hein, Robin. Ó, lá, lá, lá. Ó, lá, lá. Ó, lá, lá. Opa, parece que aqui é só com esse negócio verde aqui, ó. Agora é... É amarelo? É, acho que é amarelo. Bora. Agora eu vou pegar de novo aqui a água. E vem aqui. Uau. Pera aí, é que eu acho que eu não... Tirei daqui tudo, não. Aí, agora sim. Bora pegar aqui de novo. Bora, bora. Agora eu vim aqui. Escalando, escalando. Aí, a gente já tem. Uou, uou, uou. Ok. Agora eu vim pra cá. Olha que imagina aqui da cidade. Uou. Caramba, esse lugar aqui é grandinho. Ok. Opa, já se abriu aqui. Ah, mas agora eu peguei um negócio verde. O que é que vai acontecer agora? Será que é pra vim pra cá? Ah, esse que é só do roxo? Aqui é do verde? Não, acho que aqui... Não, aqui é do roxo mesmo. Ah, não. Não, aqui é do roxo mesmo. Pronto. Mais um tijolo de ouro e o cuirinho são 44. Aê, é isso aí, galera. Agora, se me dá licença, eu quero... Opa. Ixi. Vou virar aqui o cibaga e agora eu vou virar o flash. Onde é que tá o flash? Ixi, o flash tá aqui agora. Agora, agora eu vou virar mais um pouco aqui. E... Opa, galera. Parece que até agora já tá muito de vídeo. Eu sei que a gente fez por... Opa. Esse negócio aqui, peraí. Só pra acabar logo o vídeo, opa. Nesse negócio verde aqui que estão se mexendo, só o Lanterna verde que pode ir. Agora é só segurar aqui o B ou o B, o Bola, se tudo que tá no Xbox One 3 aí. Ganha um bocado de moeda. Ah é, 30kg, esqueci completamente disso Vivendo e aprendendo Ok Então galera Esse vídeo aqui O do Lego Batman e do God of War 2 vão demorar pra sair Talvez seja na próxima semana Que eu tô gravando os dois logo na 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 quarta 10 na sexta OVNI do Brainiac 650 mil O Brainiac é forte mesmo Mas enfim galera Eu acho que o vídeo vai ficando por aqui Aqui vai dar 18 vídeos 18 eu também usei no meu só aqui Enfim Então acho que era isso que eu tinha que falar Que eu gravei o vídeo do God of War 2 mais cedo E o do Lego Batman 2 mais tarde Pra eu terminar logo E eu tô gravando isso aqui na sexta E também eu vou ter que editar e publicar outro dia Talvez só na próxima semana ou só na outra semana Que tá difícil Galera E olha que a gente conseguiu aí 100 inscritos Eu espero que tenha 100 inscritos agora Por causa que tem uns que se inscreve Mas enfim né E aí 2.192 visualizações eu acho Isso daí é muito bom Porque o canal tá evoluindo bastante galera Mas enfim O vídeo vai ficando por aqui Se você gostou deixa aquele like Se inscreve no canal Galera Até o próximo vídeo E eu fui E aí E aí E aí